Música Meu Jesus, salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo Força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sei que Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Cores ao Rei Montanhas e jovens Sempre no chão Sares ao sol Te levantou Ouvir Alegre-se louco Por Deus Grandes ventos E majestade Sempre Te amarei Incomparáveis E amarei Incomparáveis São Tuas Glória E amarei Incomparáveis São Tuas Glória E amarei Todos os dias Todos os dias quero louvar As maravilhas de Teu amor São Tuas São Tuas Abre Força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sempre Te adorarei Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas e jovens Ouvir Alegre-se louco Ao Sol Te levantou Ouvir Alegre-se louco Por Deus Grandes ventos E majestade Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas Tuas promessas Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas e jovens Ouvir Ao Sol Te levantou Ouvir Alegre-se louco E a grande Grandes ventos Te majestade Sempre Te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Grande A Senhor e as tuas promessas Incomparáveis são incomparáveis Na nossa vida Senhor Jesus